Como saber se as suas unhas estão saudáveis? Assista esse vídeo. Olá, eu sou a Consolação Oliveira, sou médica, nutróloga, especialista em dermatologia e fisiologia hormonal, com foco em ungenidade saudável. E hoje vamos falar sobre unhas, quais são os cuidados que nós precisamos ter para ter unhas resistentes, bonitas, saudáveis, que demonstra uma agidez no nosso corpo. Então vamos lá, nós sabemos que hoje a moda é unha de gel, unha de porcelana. Por que gente? Por que as pessoas estão recorrendo tanto a unhas postiças? Porque as nossas unhas, as unhas das nossas meninas, das nossas mulheres, estão doentes. Como saber se a sua unha está saudável ou se ela está doente? Basicamente, olhe para o seu cabelo. Ele está ressecado, quebradiço, fino, sem volume. Olhe para as suas unhas, estão descamativas, estão quebradiças, finas, descamando. Com certeza, a sua saúde quando o dia vai mal. Por que gente? Porque a unha é um reflexo do que vai dentro do corpo. Quando nós alimentamos mal, temos um estilo de vida que não é legal, dormimos mal, ingerimos poucos nutrientes. O pouco de nutriente que você come, imagina só que você tem necessidade de 100 microgramas de vitamina B7. A biotina, extremamente importante para unhas e cabelos. E você não come ovos, você não ingere nozes, você não ingere alimentos que têm, então, a concentração de biotina ideal. O pouquinho que entra, você acha que vai para a unha, para o cabelo? Claro que não! Esse pouquinho que entra vai para o pulmão, vai para o coração, vai para o intestino, porque são órgãos nobres. São órgãos que necessitam desse nutriente. Se sobrar alguma coisa, eu mando para a pele e paro o cabelo. Sem cabelo eu vivo, sem unha vivo também, mas sem o coração bater, eu não vivo. Então, os nutrientes que nós ingerimos, às vezes, de forma irregular ou pouco, os nossos nutrientes hoje estão cada vez mais pobres, tá? De substâncias como vitaminas, como sais minerais, como proteínas. A nossa unha, gente, é basicamente formada de queratina. É uma proteína que estrutura a unha, que define a unha. Então, a nossa alimentação hoje, ela está muito restrita nesses aspectos de nutrientes. Então, essa pobreza de vitaminas, de sais minerais, de proteínas, tem levado ao enfraquecimento da nossa unha. Então, a unha fica quebradiça, fica descolando, a unha fica fina. E aí, muitas perguntas surgem nesse momento. Eu posso lixar a unha, explode e bebe. Você vai lixar a unha no comprimento, mas em cima, se você lixar a unha, você vai fazer com que ela fique mais fina ainda, mais frágil ainda, tá? Posso e devo usar acetona? Gente, acetona é um solvente orgânico. Se você usa acetona, com certeza ela vai remover, além do esmalte, a camada de proteção. Mas o que usar, então? Você vai usar substâncias emolientes, nutritivas, com óleos que são removedores. Mas, é claro que aquele removerdor de esmalte, que você anda, às vezes, num lencinho dentro da sua bolsa, ele deve ser usado regularmente. Mas, se você quer fazer uma unha rapidinho, bordar, pintar a unha, decorar a unha, às vezes você precisa de uma acetona. Esmalte, gente, esmaltes podem conter fundo. Sim, esmalte pode conter fundo. Importante que você vá para a manicure, levando o seu esmalte, levando o seu alicate. Devo retirar a cutícula? Olha, todas as brasileiras, praticamente, retiram a cutícula. Porque a cutícula representa proteção, representa integridade. Quando você remove a cutícula, você faz com que abra a porta de entrada para micro-organismos, para fundos, para vírus, para hepatite B, para hepatite C, que, inclusive, é risco de câncer. Então, muito cuidado. E aí, qual é a dica de hoje? Vamos tentar uma substância para amolecer a cutícula. Existem muitas cametas hoje que vão remover a cutícula, mas você não vai ficar satisfeita na primeira vez que você fizer. Vai fazendo aos poucos. Vamos tentar trocar o alicate pelos removidores, que isso é uma excelente dica. É protetor de sua saúde. Então, unhas, nós precisamos de quê? De nutriente. Nós precisamos de nutricolim. Uma boa dica para você, nutricolim. A biotina é espetacular. O quanto tem a mato de cálcio que ajuda a endurecer a unha. Então, são substâncias que nós lançamos no nosso consultório, em prescrições para que a gente possa tomar. Não só o cabelo, mas também a nossa, o nosso cartão de visita das mãos, que são as unhas. Assim como você toma água, seu corpo tem sede, você precisa hidratar o corpo por dentro. Hidrate, por favor. Aplique generosas camadas de creme, não só no corpo, mas nas mãos. E nas unhas também. E se você não tem um bom hidratante de mãos ou de unhas, não se preocupe. Vai lá, pega um pouquinho de azeite ou meliol de coco e passe nas unhas ao deitado. Suas unhas vão ficar mais fortes, vão deixar aquele aspecto ressecado. Outra dica importante, use sempre luvas. Nós, médicos, habituamos a usar luvas há muitos anos. Você também que faz limpeza, que faz faxina, que usa produtos abrasivos dentro de casa, que usa muito sapólio, pode habituar-se a usar um par de luvas. Vai ficar com as mãos de fada, tá? Óleo secante ou spray, depende. Se você está no verão, prefira o spray para a secagem, ele é mais rápido. Mas se está no inverno, a mão já está ressecada, dê preferência ao óleo secante. Essa é uma ótima dica. A outra pergunta muito frequente é, esmalte causa alergia? Sim, dermatite de contato. Muitas pessoas têm dermatite de contato pela presença de várias substâncias que tem esmalte, inclusive níquel. Então, se você tem dermatite de contato, precisa de usar um esmalte hipoalergênico ou definitivamente uma rosada, que é a melhor estratégia nesse caso. E como que se apresenta uma dermatite? Às vezes ela se apresenta em toda mão, como também pode se apresentar na região peripopular. Fique atento. Você gostou dessas dicas? Gostou desse vídeo? Então vá lá, inscreva-se em nosso canal, curta, aperta o sininho. Você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você acha que vão merecer você e você vai ter um pouco com a nossa lógica. Ok? Então, nos encontramos em breve. Até lá. Tchau.